Sonhar comendo é bom, desde que a comida é boa. Seja uma banana, um caranguejo, o que for, se a comida estiver boa, então é bom. Sonhar comendo é vivendo. Agora, pastor, sonhei com comida azeda, aí é momentos que vão dar errado. Comida azeda, por isso que o pessoal fala, azedor. Comida podre, aí já muda o significado. Situações ruins. Comida amarga, situações de amargura. Comida doce, aí se for muito doce, pode ser amargura e pode ser momentos de grandes emoções. Pastor, sonhei comendo um prato cheio, então é abundância. Pastor, sonhei comendo um prato vazio, é escassez. O que você estiver comendo, se for bom, é uma situação boa a ser vivida. Se for ruim, é uma situação ruim a ser vivida. Ou seja, uma banana, um confeito, entendeu? Ok?